Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 223 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Vamos analisar de cabo a rabo aqui o UFC 229 que rolou no último sábado em Las Vegas. Rabib Nurmagomedov finalizou o Conome Gregor e o bicho pegou ali na plateia, dentro do octógono, pandemônio total. E para me ajudar com esse assunto aqui, eu tenho eles, os rivais, Lucas Carrano, direto do Bahrein, o nosso diretor do Brave, que vem anunciar também, Felipe Efraim já tem a luta da semana marcada. Fala Renato, fala galera, é bom estar de volta aí no podcast também para falar desse evento mara. Então eu vou homenagear nosso amigo Rodrigo Tarnuri, que não está entre nós nesse episódio. Foi para uma melhor, né? Foi nessa para uma melhor. Foi regar no monte. Saudoso, saudoso Rodrigo Tarnuri, que está no monte. Mas o Felipe Efraim, exatamente, se você não falasse, não desse o gancho, Renato, eu já ia soltar essa por conta própria. Que já tem, e disputa de cinturão, vai ser o campeão mais ativo. Não tem esse negócio de ficar dois anos com cinturão sem lutar não, vai lutar toda semana. Então para quem é fã do escravo Efraim, que inclusive eu queria dizer isso aqui para o pessoal que ouve o podcast, para a galera, vocês também que começaram com isso, vocês criaram um monstro. O próprio Efraim já abraçou a alcunha de escravo Efraim e está usando. Então parabéns aos envolvidos aí nessa campanha maravilhosa, porque fez sucesso e conquistou o coração do Efraim, que vai disputar o título dos pesos galos no dia 16 de novembro aqui no Bahrein, inclusive. É verdade que a primeira defesa de cinturão já está marcada para o dia 17? Já está marcada para o estacionamento logo depois, no dia 16 mesmo se der tempo. Se sobrar, a gente tem que ver aí essa janelinha de tempo, mas se der a gente já bota ele para lutar logo em seguida. Ou então faz um hell in a cell, bota lá dois caras para lutar com ele de uma vez. Enfim, o que for mais lucrativo e menos proveitoso para ele, com certeza a gente vai fazer. O trabalhador, o que mais puder humilhar o trabalhador. Exatamente, é isso que a gente quer. Eu ia dizer sobre a rivalidade do Meio Rezende é que, felizmente, tem um oceano Atlântico inteiro separando a gente, que se não, minha equipe invadiu o queijo e ia dar uma muqueta na cabeça dele enquanto ele estivesse preparado. Inclusive, eu conheço o cara que bateu no McGregor, viu? Eu conheço o McGregor, o cara que bateu no McGregor. Ele chama Enisaev... Caramba, esse Edu é Enisaev. Ele já veio em vários eventos, ele é muito amigo. E eu já vou levar ele da próxima vez comigo, que eu vou encontrar o Rezende, para ele pular no queijo e socar o Rezende pelas costas. Rezende, boa tarde, meu querido. Nosso escritor de Belém no Pará, redator do Blood Elbow.com. Responda essas ameaças, por favor. Boa tarde. Pô, cara, o que esperar, né, de um cara que só anda com mau caráter, né? No ano que vem eu vou atravessar o oceano, vou me mudar para Portugal e ainda vai mais ter essa desculpinha aí de um oceano entre nós. Eu quero ver. Se falarem disso da minha mulher, aonde me encontrar nessa vida, se prepara, porque eu vou dar uma mordida no infeliz que falou isso, entendeu? Palavras de guerra, palavras de guerra, mas vamos falar sobre o que interessa aqui da Team Ovo Arena, UFC 229, rolou no dia 6 de outubro. Vamos analisar o card aqui rapidinho. Primeiro, podemos falar do Vincent Luke, né, o meu querido Carrano. Mais uma vitória arrebatadora, nocaute do primeiro round ali, do Jalim, né? Tem o seu chefe aí, o Jalim Rabey. Mas foi o Jalim Turner, Vincent Luke, mas segue voando abaixo do radar, né? Quando é que vão dar um ranqueado aí? Tá na hora, né? É, exatamente. O Luke tem realmente destroçado os adversários que estão vindo aí. Eu lembro que muita gente falou sobre esse, o Jalim Turner era um estreante, né? É um cara altíssimo pra categoria, né? Exatamente. Muito alto e muito perigoso. As pessoas falavam muito que seria uma luta complicada e ele, pô, não tomou conhecimento, né? Acho que essa é aquela questão que a gente sempre fala, né, cara? No MMA nem sempre o que importa é só a questão ali esportiva, onde você tá, depende um pouco. E o Luke, ele acaba passando um pouco despercebido, principalmente numa categoria tão povoada. Então, talvez, dentre tantos nomes, ele criar um fato novo, né? Não tô nem dizendo ser vocal, pedir, mas assim, criar algum fato novo ali em torno do nome dele ajudaria. É lógico também que a gente não pode culpar só o atleta, ele tá fazendo o que ele é pago pra fazer, que é entrar lá e dar porrada em outras pessoas, mas assim, acaba voando, como você disse, um pouco abaixo do radar. Mas eu acredito que muito em breve. É um cara que tá realmente numa forma espetacular. Se der prosseguimento, certamente vai tá aí mais próximo desse bolo de ranqueado, sem sombra de dúvida. Olha só, Carrano, o Vincent Luke tem sete vitórias em oito lutas e todas elas pela via rápida. São quatro nocautes e três finalizações. Bateu o cara, eles comunicam o Price, Chad Laprissi, Belal, Mohamed, né? O Rezende sempre curtiu muito o Belal e perdeu só pro Leon Edwards, né? Excelente lutador. Merece, né? Merece. Já tá na hora de... ele que tem 26 anos, né? Uma excelente promessa aí brasileira pra categoria... Fala inglês. Até 77 quilos, de verdade. Fala inglês, é de Brasília. E na sequência, Jússia Formiga, Rezende, dominou aí. O resultado foi meio bizarro, né? O jurado marcou 30 a 26 e os outros dois marcaram 29 a 28. O Jússia Formiga contra o Sérgio Pettis. O Duke Rufo já confirmou que o Sérgio Pettis não vai mais lutar como o peso mosca, que ele vai subir pra categoria até 61 quilos. E o Jússia Formiga, numa categoria que a gente sabe é bem deserta, tá na cara do gol aí, né? Ele desafiou o Serrudo, campeão, que o venceu por decisão dividida. E não tem mais muita gente entre ele e o campeão. O Serrudo deve enfrentar o TJ de Lachó, né? Mas não tem muita gente aí pro Formiga vencer pra chegar no tarot shot, né? O Formiga bateu o número 2 do ranking, né? Baixou o Demian Maia nele no último round, se tornou uma mochila humana, não largou as costas do Sérgio Pettis e garantiu essa vitória. Uma vitória um pouco morna, mais uma vitória ainda assim, né? Por decisão. Ele vinha de duas finalizações, então não tá tão mal assim no retrospecto. Mas acho que por essa falta de expressividade assim do Formiga, ele pode ser deixado pra trás sim, né? Vamos arrastar aí. O Serrudo é um cara que já venceu ele, tudo bem que foi por decisão dividida, mas talvez não gere tanto interesse assim numa revanche, apesar de já ter 3 anos. Existe esse interesse aí também da super luta entre o TJ e o Serrudo. E a gente sabe que o Demetrio Johnson também vai voltar pra uma revanche, e esse sim merece bastante. São duas lutas aí provavelmente mais encaminhadas pro Serrudo do que a luta com o Formiga. Então é bem capaz que o Formiga tenha que fazer mais alguns combates aí. Carrano, eu continuo com você porque esse tem que ser com você, porque a gente vai renomear o troféu Anthony Johnson de Game Plan, né? Agora oficialmente o troféu se chama Troféu Alexander Volkov, Volkov, que como eu disse no meu Twitter lá, depois de luta, não devia só ter a derrota, devia ser processado, demitido e surrado, né? Que cagada que o Alexander Volkov arrombou naquela que vinha sendo a luta mais fácil da sua carreira, né Carrano? É, você até postou isso no Twitter lá depois, né? Eu falei que eu sugeri o nome Alexander Volkov Awards. Porque a gente pega o A aí, então fica... Porra, cara, não tem como explicar um negócio desse, né? Assim, é... Tirando, faltando o quê? Foi 10 segundos, 15 segundos, um negócio assim... 11 segundos. Nossa, 11 segundos no final da luta, o cara ganhando tranquilamente, e ele vai lá e perde pro Derek Lewis famoso, que depois ainda mandou o My Balls. O Derek Lewis tá 9-1 aí, nas últimas 10 lutas tá 9-1. É verdade. O Derek Lewis ainda foi lá e assassinou de uma vez só a moral e os bons costumes, tirando a calça e a gramática, porque ele falou My Balls was hot. Nem pra falar que as bolas estavam, né? Ele falou minhas bolas estavam quentes. E depois tirou, enfim. E acabou com essa baranguice toda aí conquistando um lugar de destaque, né? Já tá se falando aí de uma possível luta dele contra o Daniel Comier pelo título. Não, pô, eu não tô dizendo que eu apoio, não. Só tô dizendo qual que é o cenário. Então, o Alexander Volkov, eu acho que toda punição é pouca pra ele, né? Depois dessa calhada. Todo cachorro é pouca. Perdeu o Tarot. Todo cachorro é pouca. Nossa senhora, esse cara era pra pular da ponte, né? Sair ali direto pra Brooklyn Bridge, né? Meter logo um araquiri. Não é possível. Ele vai voltar pra Rússia direto pro Gulag. Não vai nem passar no aeroporto de Damedouro, em Moscou. Vai direto pro Gulag. Esse aí vai, pra Sibéria, passar quatro meses varrendo neve, né? Não tem outra pena sócio-educativa que conserte melhor. Agora, o Volkov, o Rezende, impressionante. A única coisa que ele não poderia fazer contra o Derek Lewis, que só tem um overhand de direita e 120 quilos, claro. E mais nada é dar uma ajoelhada de encontro com a mão baixa e expondo o rosto, né, Rezende? E mais ou menos quatro minutos de gás ali também, cara. Porque ele já tava respirando pesado no fim do primeiro round. Além também dos testículos quentes, né, que atrapalham a pessoa. O Volkov, cara, teve inúmeras oportunidades. Um sem fim de oportunidades pra nocautear o Lewis, cara. Cada golpe que ele encaixava e não foi um pouco... Não, luta muito fácil aqui. O Lewis acusava, cara. Horrível. Tudo que ele jogou, entrou e o Lewis acusou, mas ele, sei lá, não teve senso de urgência pra nocautear e tal. Chegou fazer uma luta estratégica, mas foi buzinhado. Buzinhou, foi. Achou que a luta tava ganha, achou que o Lewis não tinha como ameaçá-lo. Até porque pra entrar no real de ação do Volkov é difícil, o cara tem uma envergadura poçal. É muito maior do que a envergadura do Derek Lewis, mas enfim. O Rezende. Já vinha de vitória sobre o Verdun, sobre o Struve, né, que tem muita envergadura também, mas não sabe usar. E, sei lá, achou, ah, faltam 10 segundos, beleza, vou aqui tirar o aperfeiçoador e caiu na única ameaça que o Lewis possui, cara. Mas também é preciso dizer que é uma ameaça que o Lewis conseguiu pegar a maioria dos lutadores que ele enfrentou. Tirando aquela luta bizarra como o Francis enganou, que o Francis não fez nada e ele levou a vitória de graça, né. Então ele tá aí com duas vitórias sobre dois, cinco da categoria e não tem mais ninguém com um retrospecto igual dele pra disputar o cinturão. Isso mostra o cenário dos pesos pesados, né. Ô Rezende, mas na ausência do Tanuri, eu queria perguntar pra você, Derek Lewis é do Exército dos Negros Maravilhosos? Com certeza, e do Exército do Vudu também, né, cara. Porque o que ele faz aí pra enfeitiçar os adversários e conseguir as vitórias mais estapafúdias é obra apenas de magia negra. E o Rezende falando de magia negra e eu queria suscitar aqui um comentário que eu fiz no nosso grupo do... Vamos trazer, né, como tá em volta, vamos trazer o grupo de WhatsApp pra vida. Que é, assim, que define bem o que foi a explicação do Rezende sobre a luta do Volkov, né. Que ele teve tanto trabalho, que ele fez tanta coisa pra depois entregar tudo de mão beijada. E eu já falei isso com vocês e repito aqui agora que é o quê? Ser burro dá mais trabalho do que não ser. É isso, cara. O cara teve todo o trabalho de construir, né, uma vitória teoricamente tranquila pra depois jogar tudo fora. Então, assim, é isso. Dá muito trabalho ser burro, não é fácil. E o Volkov mostrou isso, assim, com uma maestria poucas vezes antes vista. É, o Volkov é quase o Celso Russomano, né, da... Do MMA, né. O Celso Russomano é aquele que na pesquisa tá ganhando no primeiro turno, começa com 40% dos votos e termina em sétimo, né. Complicado a situação do nosso menino Volkov. É tipo o Carrano nos palpites. Ih! Rapaz, olha aí, olha aí. Tô aqui dando uma moral, fazendo complemento de comentário seu, levantando bola. E aí tu me dá uma... Deixa ser, deixa ser. Ó, na sequência a gente teve a vitória do Dominic Reis contra o Vince Samprô. E vou te falar, se você assiste só o primeiro round dessa luta, você diz o seguinte. Bom, temos um futuro campeão mundial. Um cara que com 28 anos, na categoria deserta também, até 93 quilos, que se move com essa fluidez, com essa velocidade, timing perfeito, noção de distância, estrondando um veterano duro e resistente contra o Vince Samprô. O Vince Samprô não é nenhum devorador de mundos, mas é um cara considerado na categoria. E o Dominic Reis... Fez 5 rounds com o John Jones, né. Fez 5 rounds com o John Jones. O Dominic Reis, o Devastator, tirou ele pra menos do que nada. Sendo que na última luta dele, ele já havia canonizado o Jared Knockoutier. Knockout no primeiro round, né. E é um cara 10-0 no MMA com 6 knockouts. Então, se você vê aquele primeiro round, você fala, bom, temos aí um cara diferente. Uns Habit, Magomed, Sharipov. Foram os outros rounds. É, um Max Hollow e tal. Mas é impressionante como ele desacelerou no segundo e no terceiro round. Parece que, não sei se é um lutador de um round só, ou se ele quis conservar ali, porque o Vince Samprô é perigoso, mas ele simplesmente pisou no freio de uma forma espetacular. E aí, no terceiro round, no finalzinho, encaixou o knockdown também. Logo quando terminou a luta. Mas, assim, no ruim, no ruim... Achei que foi nocaute, aliás. É, não, foi nocaute, né. O Vince Samprô caiu morto, né. Mas no ruim, no ruim, no ruim, é um excelente valor, é uma excelente chance de promessa de renovação dessa categoria, né. O Dominic Reis, né, Resende? Eu escrevi sobre o Dominic Reis na minha resenha, falando assim. Exatamente, ele é uma promessa muito vívida da categoria 10-0. É um cara que sabe finalizar as lutas tanto no chão quanto em pé, obviamente. Tem uma envegadura muito boa e tá batendo nos veteranos aí. Mas aí, esse foi um teste importante pra ele. Porque até agora ele só tava vindo de vitórias no primeiro round, no UFC. E aí, lutou agora 15 minutos e apresentou umas vacunas bem gritantes, né. E aí, agora é uma questão de tempo pra mim, pra saber o que acontece com o Dominic Reis. Nesse meio tempo, agora ele bateu o vício pro. Então, ele vai ser jogado pro lado de lado da categoria, o lado mais forte. É a questão de tempo, saber se ele vai evoluir a tempo de conseguir se sustentar entre a lista da categoria ou se ele vai ficar pra trás. E aí, só cabe a ele. É uma das duas possibilidades. Bom, a gente teve também aqui na luta com o principal, eu analisei lá no canal do Sexto Round no YouTube, o duelo entre Tony Ferguson e Anthony Pets. Então, aqui eu vou colher a opinião dos meus amigos. Carrano, ficou claro ali, né. O Anthony Pets teve a mão quebrada no segundo round, nem voltou pro terceiro. E no segundo round, esteve muito perto de definir a luta. Deu dois knockdowns no Tony Ferguson, que é impressionante, né. O condicionamento físico, quão bem preparado fisicamente, quão resistente o tamanho do coração do Ferguson, que cai e levanta como se nada tivesse acontecido, né. O Tony Ferguson tá aí, né. Onze vitórias consecutivas. É muito difícil de ser vencido, né, Carrano? Inclusive, tem muita gente dizendo aí que se tem uma luta dura pro Khabib, de fato, nessa categoria, é o Tony Ferguson. Você concorda? Porque acha que com o nível de gás que ele tem, a durabilidade física... Resistência. Teve uma montagem. Quatro vezes já caiu esse duelo. Tem até uma montagem que passou aí, nos últimos dias, do rosto de todos os adversários que o Tony Ferguson enfrentou, completamente dilacerados, né. Ele é um cara cheio de quina, dá muita cotovelada. O que você acha? Você acha que realmente é a luta mais difícil da categoria pro Khabib? Cara, sobre ser a luta mais difícil, eu acho que o estilo realmente atrapalha no papel, eu acho que talvez seja a luta mais difícil. A gente vai falar da luta principal, mas eu também achava que, apesar de ter um cenário só que fosse possível a vitória do Kono contra o Khabib, que esse cenário dele fosse muito perigoso pela forma como o Khabib exportava. E acabou não sendo muito bem assim. Então, a gente chega lá, mas só pra colocar essa ponderação aqui. Voltando ao Tony Ferguson, que merece realmente todo o crédito, eu acho que uma das coisas mais importantes, e eu acho que você chegou a mencionar isso também agora, é a forma como ele não perde performance mesmo com o desgaste físico natural de uma luta, e mesmo sofrendo knockdown, enfim, sendo esmagado, tomando dano, porque é a coisa mais natural do mundo é o atleta perder performance ao longo da luta. E é impressionante como ele é consistente, cobra um preço muito grande para os adversários, como você pode ver realmente nas faces completamente destruídas de todos eles. O Petsy, a única observação que eu faço é que eu achei, em questão de forma, eu achei ele talvez na pior forma da carreira dele. Lembrou muito os tempos de o Ek, quando ele ainda não era um cara... Desde que ele chegou no SC, ele estava realmente muito mais trincado, e dessa vez estava aí meio... Não sei, às vezes aconteceu alguma coisa no training camp, às vezes essa própria mão que ele quebrou já estava uma lesão recorrente que estava impedindo ele de treinar. Enfim, a gente não sabe, isso só conversando com o pessoal lá em Milwaukee mesmo para poder saber, mas isso foi um ponto. Mas não interferiu no desempenho dele, eu não acho que foi também... Porque se ele tivesse sempre... O Ferguson é realmente o número um dessa categoria atrás do campeão, e, pô, se não for corte de peso, cabo de televisão e qualquer outra merda de uma lista gigante acontecer, a gente tomara vai ver essa luta entre Habib e Tony Ferguson em breve. Benzer, velho, isso aí tem que fazer, chamar minha avó, entendeu? Ela senta os dois lá no colo, dá uma benzida na cabeça de cada um deles e vê o que é que dá aí, pô. Não tem outra alternativa. No plano físico, já não está resolvendo, já fizeram tudo, colocaram os dois, vem de cada uma bolha, cada um, e deu merda. Mas vamos falar também... E o Pets, ô Rezende? Você achou uma boa atuação dele? O Pets é mão quebrada, né? Mão quebrada não tem muito como continuar, mas o pessoal também questionou o que o Pets se entrega, né? Até o Nick Newell deu uma zoada nele, disse, bicho, eu lutei sem uma mão a minha carreira inteira, né? O rapaz que tem computação congênita, né? Mas muita gente se dizendo que o Pets, quando vê que o bicho está pegando, ele se entrega. O que você acha? Cara, eu não acho que nem se entrega, não. Acho que o lutador, como o Antônio Pérez, que já voltou na carreira, praticamente voltou no topo da categoria dele, sabe das limitações. Você diz que não consegue lutar com a mão quebrada, o cara é experiente, sabe, né? Não tem porquê de ficar insistindo e se machucando ainda mais. Eu acho que foi uma atitude bem louvável do Doug Rufus de deixar a decisão na mão dele. Uma coisa muito difícil de se ver, né? O Antônio Pérez já foi campeão, sabe? A luta estava indo contra ele, talvez, né? Por um aventura, assim, né? Ele pudesse, de repente, encontrar um golpe derradeiro e vencer o Antônio Fexon, mas a gente sabe que a tendência não seria essa. E ainda tinha mais cinco minutos inteiros de empurrada insana, né? Que a luta já estava muito visceral, né? O Pérez com os dois supercílios cortados. Então, eu achei que foi uma decisão madura. Na luta principal, o Habib Nurmagomedov finaliza no quarto round com o McGregor. A análise da luta também fiz lá no canal do sexto round no YouTube. Eu quero debater com vocês mais aqui as consequências. Rezende, você falou que acho que o mais provável é ter uma revanche imediata, né? O McGregor já pediu. Mais provável não, mas acho possível. O John Kavanagh, treinador do McGregor, já pediu também. Dana White disse que ele já o ligou pedindo. E, segundo o Dana White, eles venderam mais de dois milhões de pacotes pay-per-view. Ou seja, recorde histórico do MMA. E é aquele negócio, né? Os caras que compraram o UFC pagaram quatro bilhões de bolas, juros bancários, eles vão fazer o que dá dinheiro. Você acha o mais... Exatamente. A nova conduta do UFC é essa. Você acha que é o que deve acontecer? Acho bem possível, cara. Pega essa luta aí, usa a imagem do Conor destruindo o ônibus, depois já corta para o Habib pulando a grade em cima da equipe do Conor, aí já coloca aquela câmera aérea do octógrafo cheio de gente se matando, assim, o Conor levando um soco na nuca. E aí coloca essa luta no MMA Event na Rússia, e aí está feito o recorde PPV. Imagina se esse evento tivesse sido na Rússia e é o McGregor pulo o queijo para dar uma voadora num atleta russo local lá. Sairia vivo do Estádio Olímpico de Moscou? A gente ficou em silêncio porque estava todo mundo fazendo um minuto de silêncio já aqui pelo óbito. Mas, Carrano, quero te... É o mesmo preocupante, né? Carrano, quero te perguntar aqui por outra ótica. Eu lembrei de quando o Renan Barão foi desopilado, né? Trucidado pelo TJ de Lachó e o pessoal estava revanche imediata, revanche imediata, revanche imediata. Pelo que a gente viu de Habib McGregor, o domínio foi amplo, né? Tirando o terceiro round, né? Que o Habib, na minha opinião, decidiu trocar com o McGregor. Ah, sim. Mas acho que isso nem vem ao caso, cara. É, o domínio foi amplo e se acontecesse essa luta de novo, tudo indica que o domínio seria parecido. McGregor, tem chance? Tem chance. Mas tudo indica que seria o domínio parecido. Do ponto de vista, assim, da equipe, do atleta, o Carrano, você acha que não é melhor pegar alguém mais, dar tempo, tentar diminuir os gaps, tentar prender mais? Ou você acha que não tem jeito do ponto de vista psicológico, é melhor você tentar desfazer a derrota, como ele fez contra o Nate Diaz e deu certo naquele caso? Você acha que, se você fosse treinador do McGregor, você fala, porra, bichão, vamos, né? Vamos tentar aí outra luta, ou não. Vamos com tudo, vamos tentar desfazer esse W, esse L, na verdade. Então, cara, assim, tem alguns pontos aí. Eu fiquei muito, assim, é claro que eu fiquei impressionado com a atuação do Habib, foi uma dominância, assim, absurda. não sentiu absolutamente nada, embora tenha, acho que guardou bem, né? Ele sentiu, sem dúvida nenhuma, toda essa provocação, essas coisas todas, mas externalizou isso só depois que a luta acabou, porque durante a luta é muito concentrado, muito focado, mas eu fiquei bastante decepcionado com a atuação do Conor. Até cheguei a comentar isso no grupo dos padrinhos, falei, olha, eu não entendi, primeiro, por que o Conor avançou tanto, ele é um contra-golpeador nato, e o Habib avança muito. Então, assim, se você é um contra-golpeador, tudo que você quer, é um cara que vem pra cima de forma abestalhada. E tinha o casal ali, o encaixe perfeito, principalmente pros momentos iniciais. Ele começou a luta com a postura um pouco estranha, indo muito pra cima, foi quedado com um pouco de segundo. Teve um momento que eu não sei, aí eu acreditei, talvez, a ferrugem de queijo. Pode não ser, pode ser, talvez, realmente um momento ali que tava favorável, não vou descartar, mas o knockdown que ele sofreu, se você olha pelo ângulo invertido, é o mesmo movimento que ele fez quando o knockout ou o Aldo. Ele dá a saída lateral e entra com o cruzado. Só que na hora que ele saiu, além dele sair pro lado errado, ele não conseguiu sair a tempo. Porque não foi só que ele saiu e não acertou o soco, ele saiu e tomou um overhead e desmoralizou. Isso é igual, é o John Jones que ia dando com o dinheiro no primeiro round. É a mesma coisa. E talvez um certo desprezo do McGregor pelas mãos do Habib, talvez não tivesse tão protegido quanto deveria estar. Exatamente. Então, assim, isso foram algumas coisas que me decepcionaram um pouco, porque ele sempre estrategicamente é muito preciso. Poucas vezes ele fez uma estratégia que eu falei, pô, tá vacilando. E dessa vez, eu não sei se ele não seguiu. Eu acho que não seguiu, porque eu acompanhei muito o Conner e o John Kevin, que por várias vezes falavam, olha, esse round você não vai atrás dele, esse round você não vai atrás dele. Ele continuava andando muito à frente. Enfim, não sei. Fiquei um pouco decepcionado com isso. Talvez, se tivesse uma revanche, eu não acho que vai, assim, que deveria ter, mas se tivesse uma revanche, era um ponto que eu gostaria de ver se ele ia mudar. Agora, depois é isso dito, né? Voltando para a sua... Verdade seja dito. O McGregor é um cara que absorve bem conhecimento, né? Um cara que é um estudioso. Então, você vê que na segunda luta com o Nate Diaz, a postura dele estava completamente diferente. Ele começou a dar chute baixo, que é um dos pontos fracos do Nate Diaz. Então, certamente, se eles fossem lutar daqui a seis meses ou alguma coisa assim, ele faria algumas adaptações. O meu questionamento é que tudo indica que não é tempo o suficiente para se preparar para o Habib. E tem o lado psicológico também. O McGregor é uma fortaleza mental, mas, de repente, a derrota, né? Que ele não está tão acostumado com derrota, é uma coisa que abale ele um pouco, né? A gente viu... E dessa vez não tem desculpa, cara. Dessa vez não tem desculpa. Preparou tudo. Não trocou o adversário em cima da hora, sabe como foi aquela vez. Aquele videozinho, achei bem impactante do Habib falando com ele, né? No Ground and Pound, o Habib batendo nele falou, e aí, vamos falar agora. Fala, fala, fala. E aí, no intervalo do round, desgrudado na grade, o McGregor fala para ele, tipo, pô, cara, é só negócios. It's just business. Então, tipo assim, quase como um porra, pega leve, deixa isso para lá, não sei o que, entendeu? Então, isso entra, isso é um ganho psicológico que o Habib tem, né? Então, não sei, cara. Exatamente. Eu não sei, tipo, então, eu queria dizer sobre a questão da revanche, eu particularmente acho que não faz sentido. Ele tem aquela mentalidade de conquistador, né? De precisar estar avançando. Então, talvez o cara é impetuoso, impulsivo, talvez o cara ache que a única forma dele vencer a batalha mental contra ele mesmo é se ele se tentar contra o cara que venceu ele, né? É isso que eu ia falar, assim. Eu, se fosse o técnico, eu falaria, cara, vamos dar um passinho para trás, sabe? Agora, a gente avançou muito, fez muita coisa, virou o maior fenômeno desse esporte, né? O maior atração, né? Ponto de atração do esporte. Talvez agora seja a hora da gente construir de novo e, obviamente, eles vão atrás do Habib uma vez mais, não vai deixar por isso e tal, eu entendo. Por tudo que ele fez também, conquistou os dois cinturões e tal, ele merece ter outra chance com ele em algum momento, mas, assim, eu particularmente acho que não seria o ideal. agora, é muito difícil, cara, porque é muito difícil por vários motivos, mas você tem a questão do próprio McGregor, com certeza vai insistir muito e ele tem muito poder de barganha. Então, assim, não duvide, inclusive, se tiver uma cláusula de revanche no contrato e ninguém falou nada ainda, porque eles estão só querendo alimentar um pouco essa expectativa até fazer. Então, assim, são N motivos que me fazem acreditar que ou ele vai lutar com o Habib, ou ele vai ficar mais um tempão sem lutar de novo até aparecer uma chance para ele poder voltar e lutar com ele outra vez, entendeu? Meu querido Rezende, Habib Nurmagomedov, 27-0, ele disse que é o Floyd Mayweather do MMA e está com um cara que vai sendo mesmo. Você acha que se ele bater o Tony Ferguson e virar 28-0, ele já é o maior peso leve da história do MMA? Tenho que pensar nos outros pesos leves. Acho que o cara que está mais concorrendo com ele seria o BJ Penn, né? Quando a gente pensa em pesos leves lendários, a gente pensa no BJ Penn e talvez no Frank Edgar por ter batido o BJ Penn, né? Aí é uma coisa de comparar cartel, de ver quem eram os tops da época, né? O esporte está cada vez mais evoluído. Não faz tanto tempo assim. Assim, eu acho que o BJ Penn estava numa época bem embrionária, assim, do esporte. Pegou os caras que hoje em dia seriam considerados minidimensionais e tal e ele era muito diferenciado na época por ser muito mais completo, mas que hoje em dia talvez fossem caras que nem chegassem ao top 15. James Pulver, Kyle Uno, acho que o cara mais perigoso que ele pegou foi mesmo o Matt Hughes e o Diego Sanchez, né? Isso eu estou falando de cabeça, posso estar esquecendo de alguém. Ah, o Sampierre também, mas ele pegou o Sampierre no meio médio, né? Ele se fudeu. Perdeu. Pois é. Está caminhando para isso o Habib, né? Eu acho que no momento, assim, dado os desafiantes, os caras que já pegou os adversários, ele está equiparado ao Frank Edgar, eu acho, equivalentemente. Assim, tem Conor McGregor, tem Edson Barbosa, Michael Johnson e Rafael dos Anjos. Acho que esses aí são os quatro mais perigosos que ele pegou e, na verdade, nem sei se o Michael Johnson se encaixa porque o Michael Johnson está beirando o cartel negativo, para ser sincero. Ele é um cara, é um boxer muito bom, mas tem um chão praticamente nulo. Então, vamos deixar Conor, Edson Barbosa e Rafael dos Anjos. Então, ainda são três caras, assim, de ponta, né? Diferenciados. O Frank Edgar também tem, né? Porra, e o Al Iaquinta corretor de imóveis, Chezende? Com um dia de aviso, né? Não, mas ele estava no card, porra. O Al Iaquinta estava se preparando para pegar, não lembro quem, mas, e aí, de repente, caiu no colo. Para pegar o mercado imobiliário. Ele estava se preparando para pegar a crise de 2008 e aí acabou enfrentando... Ele estava se preparando para vender um apartamento de três quartos, né? E acabou com o Rabir. Não interessa que você estava no card. Está enrolando, Rezende, está enrolando. Vocês me interromperam. A gente tem que falar da treta, Rezende, da treta. O povo quer saber de treta. A treta, que, na verdade, revendo as imagens. Eu disse no meu vídeo pós-luta, né? Que os caras invadiram o octógono para bater no McGregor. Mas o primeiro golpe dado na equipe do Rabir foi o McGregor, né? Que ele ia pular o Cade para ir atrás do Habib que foi atrás do Dylan Dennis e aí o córner do McGregor, o córner do Habib ia pular o Cade também para ir para o mesmo lugar. E aí o McGregor deu um soco no cara e aí o cara revidou. E aí a partir disso outro cara pulou para acertar o McGregor. Então foi um botadão do McGregor ali que começou. Eu disse no meu vídeo pós-luta que o Dana White ele gosta, né? De terceirizar a responsabilidade. Ó, não tem nada a ver com isso. É a comissão atlética de Nevada que vai fazer as sanções e tal. É bem conveniente para ele. Mas o que ele adiantou foi o que exatamente que eu disse no vídeo. Eu acho que a comissão atlética vai dar 10% aí da bolsa declarada que é 2 milhões de dólares. Algo na casa de 200 mil dólares que vai sair na urina porque a bolsa declarada do Habib foram 2 milhões. Mas ele ainda tem porcentagem de pay-per-view. Então o Habib vai fazer papo de 10 milhões aí nesse evento. Então vai dar 200 mil dólares aí para a comissão atlética. Vai pegar uma suspensão de 3 a 6 meses que é o tempo que ele demoraria para voltar a lutar ou bota para ele lutar em outro estado. Ou seja, não vai dar em absolutamente nada essa história aí toda. E o UFC vai usar essas imagens para promover a revanche. Podem ter certeza absoluta. Então, falando de treta aí para mim a culpa é de todo mundo do McGregor que atacou o ônibus do McGregor que falou do pai do cara xingou a família xingou a religião do UFC que usou tudo isso para promover a luta e o Habib que explodiu talvez devendo não explodir. Já ganhou a luta já finalizou o rival já falou já xingou está tudo certo o Habib não aguentou foi para cima tem um vídeo aqui no ar também de eu falando da surra que o pai do Habib prometeu dar nele do conserto a hierarquia a disciplina que ele tem. Uma surra de pai russo se o Abdou Manap é sinistro então na verdade na treta não vai dar muita coisa o cara que acreditou ele por trás na Carrano aquele cara que está de camisa vermelha não é lutador do UFC então não tem nem como o Donald White demitir pois é e o de camisa preta que trocou com o McGregor é o como é que é o Tugov como é que é o nome dele Turugov que estava suspenso por doping ficou dois anos parado e talvez esse sim seja sacrificado acho que difícil o Donald White vai ser o boi de piranha vai ser o boi de piranha da história vai ser ele e ele estava com luta nem o Artem Lobov foi sacrificado pois é mas ele estava com luta com o Artem Lobov marcada então não sei se vai acontecer talvez nem ele seja sacrificado o Donald White sinceramente isso aí o UFC foi falado pelo mundo inteiro por causa da treta e tal isso aí não existe má publicidade vamos falar a verdade o Donald White deve ter gostado falou que estava enojado o Donald White ficou enojado cinco vezes nos últimos três meses né Carrano mas assim a gente estava falando sobre essa questão da treta é o que você falou cara a gente tem que não vou tomar aqui não vou fazer um discurso moralista fazer uma análise e olhar para as coisas de maneira sóbria sobre a questão de erros e acerto não tem é uma questão de erros assim o McGregor tem uma parcela muito grande por quê? de responsabilidade porque quando ele vai e fala até essa história dele falar com o Habib né it's just business just business mas cara é muito óbvio como eu falei assim eu já fui ao Daguestão convivo com com muitos atletas a gente tem técnicos aqui no Bahrein que são daguestaneses tem uma relação muito boa inclusive entre os países para troca de atleta manda atleta para lá traz atleta para cá e tal e a gente tem vários atletas que competem no Brasil também que são do Daguestão cara é o outro mindset sabe não é essa mentalidade ocidental que a gente tem e principalmente nos Estados Unidos eles querem mais ainda do que nos outros lugares às vezes nos Estados Unidos principalmente eles querem uma cultura de espetacularização muito grande os Estados Unidos é o pinnacle da liberdade de você falar o que quiser de palavra de você lidar com palavras e não sei o que e você vira para o outro lado do mundo não é assim que a banda toca e assim a gente não está falando só da Rússia a gente está falando do Cáucaso sabe assim então e ele porra não foi só isso ele foi lá para tentar desestabilizar e eu entendo que ele estava assim nossa do meu lugar de fala eu entendo o que ele estava tentando fazer ele foi lá e puxou a história da Chechênia com Daguestão sabe guerra sangrenta 200 anos então assim ele estava tentando de qualquer forma desestabilizar ele fez a pesquisa dele estudou o que poderia tirar o cara fora do ponto de equilíbrio mas o Habib mostrou que realmente pelo menos assim até o momento em que a luta acabou ele era uma fortaleza mental ele se segurou o máximo porque depois perdeu o juízo e foi fazer cagado e parabéns parabéns para o Herb Dean porque se o Herb Dean não estivesse atento ali o Habib ia pagar o McGregor exatamente ele foi lá e tirou então assim tem essa responsabilidade do McGregor da forma como foi feito e o episódio do ônibus que a gente precisa nem falar você não precisa condenar um negócio que terminou em processo criminal a justiça já fez isso e a gente socialmente aceita o que é um ato criminoso então você tem isso você tem o lado do Habib que tirando a parada eu não vou nem comentar do lance do Arten Lobov que ele foi lá tomar satisfação com ele e tal etc mas assim focando nos eventos envolvendo o McGregor diretamente perdeu nesse caso específico ele perdeu uma chance de sair por cima que no inglês eles falam take the high road pegar o caminho de cima e sair por cima na história que era ele podia xingar podia fazer o que for mas não dar munição para o cara não dar plataforma para o cara para a equipe dele enfim aparecer no momento que era todo dele ele tirou dele o direito de receber o cinturão de ser o assunto mais comentado do evento por conta de uma atitude intempestiva como eu disse para para pensar olha o cartaz que ele deu para o Dillon Dennis pois é cara um cara por conta disso ainda isso é que mais me irrita e não dá para falar deixar de falar aqui da responsabilidade do UFC porque é o que você promover uma luta com base em uma história que já existe e é real como eu falei é óbvio que é muito mais fácil do que você ter que criar uma rivalidade fictícia alguma coisa assim mas como eu falei a gente comentou isso no grupo o pessoal que é do grupo dos padrinhos tem acesso a falta com um pouco de impercebência eu estava conversando até com o Paranhos e falei isso falei olha cara é o seguinte eu entendo perfeitamente e obviamente como uma empresa privada o UFC quer dar lucro vai explorar o que for mais lucrativo mas também se a gente for pautar nossos parâmetros morais só pelo que dá dinheiro se amanhã exterminar uma raça der dinheiro e a gente for lá entendeu mas não é assim cara então tem que ter existe uma régua moral sim e o mínimo que se espera de uma organização porque está ali explorando aquilo comercialmente é agir com responsabilidade e não teve responsabilidade estava claro que era uma coisa que para o McGregor era negócio e para o Habib era real aquilo é a vida deles como eu falei é entender o mindset de com quem está lidando estava óbvio nítido e notório que aquilo não era uma brincadeira não era uma atividade promocional aquilo é a vida do cara e ele está levando aquilo a ferro e fogo e os caras agiram de uma maneira irresponsável o próprio método do McGregor ele amplifica tudo ele intensifica tudo então pela forma como ele promove as lutas uma derrota dele é extremamente retumbante assim como uma vitória o coloca no topo do mundo ele tem essa capacidade de fazer tudo que ele faça seja extremamente significativo lembro da derrota para o Nate Diaz o primeiro comentário do Joe Rogan foi espero que o Conor McGregor passe as próximas semanas fora da internet então ele tem essa capacidade exatamente por isso que ele é o atleta mas bem pago porque ele faz as pessoas se moverem se mobilizarem então é o que eu sempre digo popularidade não é sinônimo de aceitação o lutador mais rico da história do boxe é um cara que todo mundo pagava para ver ele perder Floyd Mayweather então o McGregor é aquele negócio se falem mal mas falem de mim se importem comigo e é difícil se manter alheio a ele você tem uma pessoa que está fazendo um monte de coisa errada e tudo que ela está esperando é um motivo para poder justificar tudo aquilo e ele deu esse motivo para poder fazer essa equivalência e moldar a narrativa da forma que ele fosse mais conveniente então assim tropeçou feio nesse ponto e aí óbvio também quando a gente vai fazer as críticas tem que ponderar isso se ele tiver um pouquinho de noção ele está em casa agora pensando assim cara o que eu fiz eu podia estar sabe podia estar lógico lavou a honra dele lá a alma o que ele queria qual que é a cabeça do cara mas o que ele botou a perder por conta dessa atitude intempestiva foi muita coisa e aí como eu falei não estou dizendo isso para passar pano para o McGregor não muito pelo contrário mas dizendo que ele acabou entre aspas conseguindo uma saída fácil um atalho fácil para poder inclusive ganhar mais dinheiro em cima dessa história etc e tal para embalar aqui o podcast pessoal vão ter dois eventos do Bellator essa semana vai ter o Bellator 207 que é em Connecticut no dia 12 de outubro e no dia 13 Bellator 208 no Bellator 207 vai ter Matt Mitrone versus Ryan Bader Sergei 49 o Carito 9 contra o Roy Nelson Lorenz Larkin contra o Ion Pásco seria o Eric Silva que se lesionou e o filho do Kevin Ferguson o Kevin Ferguson Jr o Kimbo Slicinho e no dia no dia seguinte você tem aí Alexander Schlemenko contra o Anatoly Tokov o Timothy Johnson versus Shake Congo Credo Sawade Awade contra o Ben Henderson olha o Ben aí de volta e na luta principal o maior lutador da história do MMA enfrenta Fedor Emelianenko Cheo Sonnen contra Fedor Emelianenko tanto a luta do Sonnen com Fedor contra a Mitrone e a Ryan Bader valem pelo GP dos pesos pesados já são as semifinais então valem pelo valor frio o vencedor o vencedor dessas duas lutas os vencedores se enfrentam na final desse GP então são dois bons eventos são lutas bem interessantes vale a pena ficar de olho nesse fim de semana não tem UFC é preferido perder com honra do que ganhar com frouxura vamos despedir aqui dos meus amigos Lucas Carrano um grande abraço meu querido abraço da cobrinha da semana vai pro Vokov não tem jeito esse já tá a gente teve até foi tão marcante que a gente já teve de se adaptar pra poder falar isso um pouco antes e pô sei lá cara eu tô pensando em renomear tudo todas as coisas que sejam negativas que a gente vê nesse podcast renomear inclusive o Rezende vou começar a chamar de Volkov agora então fica um abraço aí pra todo mundo e a gente se vê aí na próxima semana um abraço Lucas Volkov um grande abraço como vai Belém no Pará é bom abraço me reserva o direito de também categorizar o Carrano como Lucas Johnson aí fica pode ser Lucas Rumble também aí eu deixo pro público decidir e um grande abraço também a Rodrigo Tanuri que os horários do trabalho estão complicados tá no monte rezando cedo ou tarde ele volta aqui pra participar ocupar conosco um grande abraço a todos meus amigos também até a próxima semana próxima edição do nosso podcast que é semana que vem se não chover aquele esquema que a gente sabe mas vamos tentando aqui tchau tchau it's all over tchau 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 Tchau, tchau.